Joinvilense e uma casa do Barretinga. Pois é, é que lá teve mais uma edição da Festa da Polenta. Um prato bem italiano. Quem não gosta? Quem não gosta? Por aqui muita gente come. Mas depois teve o café da tarde. E sabe o que foi servido? É a cuca de banana. É isso mesmo. Outro prato que o Joinvilense adora. É uma mistura de culturas muito gostosa, deliciosa, a gente pode até dizer, né? Verdade. Vamos aqui dar uma olhada. O bom humor na cozinha refletia a união dos voluntários, que doaram o dia de folga para trabalhar pela comunidade. No tacho, o destaque da festa dava água na boca. 50 quilos de polenta foram vendidos em poucas horas. Nem as sobras foram desperdiçadas. O restante do alimento foi comercializado em porções. Valério, o polenteiro cantor, é quem dá a dica de como reaproveitar o prato em casa. Fica ótimo a frita, né? Frita ou assada na chapa com queijo. Fica ótimo, sabe? Tem várias formas de preparo. Não se perde nada a polenta. A festa da polenta do bairro Ritinga começou na casa de um descendente italiano, o Nono Corrente, que sempre reunia a família e os amigos para celebrar os aniversários. Mas o evento ficou tão famoso que a família decidiu abrir as portas para a comunidade. Desde então, toda a verba arrecadada é destinada para os trabalhos sociais da igreja. Desde que o evento foi transferido para o Salão da Comunidade Menino Jesus, já são 25 edições. Nesse ano, mais uma vez, a festa bateu a meta dos organizadores. Acreditamos que passou mais de 600 pessoas. E pretendemos ter um lucro aí de aproximadamente 15 mil reais. Valério é filho do fundador da festa da polenta. Dar sequência ao trabalho voluntário iniciado no passado é como manter viva a memória do pai. Começou, na verdade, comemorando o aniversário do meu nono. E a partir dali, passou de uma festa familiar para uma festa da comunidade. E hoje, com muita alegria, é a 25ª e eu acho que não vai parar nunca essa festa, sabe? Porque cada ano é um sucesso ainda maior. Depois do delicioso almoço, a tarde foi animada pelo show de prêmios. Todos doados pela comunidade. Nessa outra sala, as voluntárias garantiam o café da tarde para os visitantes. Cerca de 90 cucas foram vendidas. Mas, Laís garantiu a dela. Ah, pois é. O café da tarde, para não engordar muito, eu vou guardar também com o café da manhã.